Shop 370 tem opções pra criançada se vestir no dia a dia, pra uma ocasião especial, porque tem roupinhas aqui de marcas como Lilica Ripelica, Marisol, Malve, Elcatex, Tip Top, Tigo, Sufabril. Bom, tem tanta opção e essa época é muito boa pra você comprar, que você vai encontrar variedade ainda, né Mayumi? Encontra bastante coisa. Não vai deixar pra última hora, né? Porque no Atal tá aí, faltam mais ou menos 30 dias. Então, gente, tem muita opção aqui. E o legal é que eles estão facilitando também e o preço não mudou no Shop 370, é isso? Acima de 50? De 50, metade à vista, metade 30 dias. E as ofertas pra você? Começando aqui com o bebê. Com macacão, bebê, claro, 2,90, regata de viscose, 2,90. 2,90 aqui na linha feminina. Aqui também, ó, blusinhas femininas de alcinha, 3,90. 3,90, tem várias cores e camisetinha, olha que belezinha, gente. Alcatex, bebê, 3,90. Alcatex, 3,90. E aqui, bermuda de coton também, por 3,90. Regata adulto. Adulto, 4,90. 4,90, várias cores. Tá? E aqui, conjunto infantil feminino, 4,90. Belezinha, viu? E camiseta adulto, bordada, 4,90. 4,90. Tá barato demais. Aqui, temos... Shortinho de moletol, moletinho, né? Olha que belezinha. Estampadinho da Malve, 6,90. 6,90. E aqui, conjuntinho. BB, bordado, estampadinho, por 6,90. 6,90 também. Aqui, encerrando, com quanto? 11,90, os conjuntos da Malve feminino. Mais elaborados esses aqui, né? Olha que belezinha. A gente não dá pra perder. Shop 370 tem a coleção feminina, masculina também. Tem muita opção pra você. Segunda a sexta até às 19h, das 10h às 19h. Sábado e domingo, das 10h às 18h. Endereço? Coelho Lisboa, 245 no Tatuapé. Praça Silvio Romero, fica bem pertinho. O telefone? 217-9374. Shop 370. E aí, tenta.